Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce e este aqui é o canal de tudo com mais um pouco. Estamos aqui hoje com mais um episódio aqui da série que vocês estão tanto gostando, mas enfim, eu estou muito feliz por isso, eu agradeço muito o apoio de vocês. Enfim pessoal, acabamos de sair da fazenda abandonada, o carinha pegou os documentos, então eu estou meio sem o que fazer, a ideia era encontrar o antigo dono dessa fazenda, porque ele não está aqui, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir atrás do dono, eu sei que tem um lugar aqui perto, uma aldeia, que talvez as pessoas de lá saibam alguma coisa, inclusive essa história de cavalo zumbi está bem estranha, talvez a gente investigue sobre isso também, né? Mas enfim, vamos lá para adiante, né? E encontrar essa outra aldeia, sigando a estradinha, né? Para a gente descobrir alguma coisa, o que aconteceu nesse lugar. Finalmente está na hora de descobrir o que aconteceu aqui, né? Então vamos na outra aldeia mais próxima, ver se eles sabem de alguma coisa. Estamos aqui com a nossa Arizona, né? Vocês pediram para mim montar outro cavalo, então eu estou adestrando e cavalgando com a Arizona. É uma egonha muito bonitinha, eu gosto muito de cavalos Pampas. Pampas é aquele cavalo que tem duas cores, né? Beige, branco, marrom e branco, preto e branco, enfim, alazão e branco. E aí, comentem aí qual a pelagem de cavalo que vocês mais gostam. Podem ficar comentando aí, me ajudando com o feedback de vocês, enfim. Vou pegar uma outra estradinha aqui, vocês podem ver no minimapa ali, que estou pegando uma outra estrada. O pessoal me pergunta bastante quais os mods que eu uso, eu vou deixar aí na tela para vocês um print dos mods que eu tenho, né? Dos arquivos e eu estou pensando em colocar no meu Discord o download deles, né? Estou pensando em ver como que coloca e eu vou colocar no Discord. E futuramente eu vou descobrir como que coloca também o meu mapa para download e vou disponibilizar para vocês, que vocês gostam bastante desse mapa, né? Enfim, estamos chegando aqui umas vaquinhas aqui, é sinal que nós estamos perto da outra fazenda. Fazenda não, né? Da outra aldeia, né? Aí as vaquinhas estão aí no pastinho, curtindo uma graminha. Enfim, vamos continuar aqui. Visitem minha loja para quem não visitou meu Instagram. Eu faço cavalos personalizados, para quem tiver interesse. Olha a cabeça, para não bater a cabeça no galho das árvores, né? Vai que a pessoa cai, né? Bate a cabeça e cai do cavalo. Ai, meu Deus, enfim. Vamos indo, vamos indo. Vamos conversar com os aldeões aqui da próxima aldeia. Olha, caraca, véi! Tem um pombo! Olha ali um pombo, gente! É um pombo, não é? Caraca, nem sabia que tinha pombo nesse jogo, gente. Que coisa! Mas, enfim. Por que eu estou carregando uma árvore também? Não sei, mas, enfim. Cara, cada coisa, né? Esses mods trazem coisas bem legais. Enfim, estamos chegando aqui na aldeia. E vamos conversar com as pessoas dali e ver o que eles podem nos dizer sobre esse lugar misterioso, né? Enfim, vamos ali. Tem um lugar aqui para amarrar cavalo, né? Então, vamos amarrar a Arizona aqui, né? Né, Arizona? Vem cá, Arizona. Vem cá, vem. Isso, muito bem. Muito bem. Eu vou prender a Arizona aqui. Ô, Arizona. Não fica atrapalhando a estrada, não. Vai lá para frente. Isso, muito bem. Boa garota. Espera aí, tá? Daqui a pouco eu volto. Enfim, vamos falar com a galerinha daqui. Oi, moço. Tudo bem? Onde é que você vai, moço? Deixa eu falar com você. Pelo amor de Deus. Oi, tudo... Nossa. Você machucou o olho? Ai, desculpa. Eu não queria atrapalhar você. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Tem uma fazenda aqui perto, né? Só que ela está bem largadona, bem abandonada. Os animais de lá também estavam abandonados. Eu acolhi eles. Só que é o seguinte, é o seguinte, meu amigo. Eu estava procurando os documentos daquela fazenda sobre os animais, né? Documentos dos cavalos, que são cavalos de raça, entre outros animais, como vacas, bois, etc. E um cara pegou os documentos de mim. E é o seguinte, aquela fazenda está largada e parece que foi atacada. Você sabe me dizer o que tem acontecido lá? E outra coisa pior ainda. É... Lá nos fundos da fazenda tem um celeiro bem estranho. Eu não sei, não. Ah, não sabe? Não, não dá. Tá, tá. Eu vou ter que repetir essa história para todos os aldeões daqui. Mas tá bom, obrigada. Eu vou perguntar para outro aldeão. Tá. Enfim, o cara não sabe de nada, não quer falar nada. Enfim. Vamos subir aqui, então. Perguntar para outras pessoas. O cachorrinho, o cachorrinho, o doguinho. Tudo bem, doguinho? Eu precisava de um cachorro de guarda, né, gente? Poxa vida. Será que esses caras vêm de cachorro? Alguém, alguém... Nossa. Oi, piazinho. Tudo bem? Oi, guri. Nossa. Tem umas crianças aqui, uns gêmeos. Dois gêmeos ali. Parece os meus sobrinhos, dois gêmeos. Será que os meus sobrinhos não são tão quadrados assim, tá? Eles são mais bonitos. Enfim. É... Tô jogando com o namorado aqui, então. Ele tá rindo junto comigo. Ai, não tem ninguém aqui. Nenhum adulto. Opa, olá. Queria falar com vocês mesmo. Tudo bem? Enfim. Blá, 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 blá. Vou explicar tudo de volta pra vocês. Enfim, finge que eu já expliquei, porque eu tô com preguiça de explicar tudo de volta. Mas, enfim. Vocês sabem o que pode ter acontecido? Um negócio de zumbi, parece que tem lá, cara. Não sei. Um negócio bem estranho. Eu entrei lá, tinha uns cavalos verdes e eu me assustei e saí correndo. Basicamente, foi isso. Um lugar científico? Caraca, mas como assim? Que estranho. Tá, enfim. Mas vocês podem me dizer, tipo, o que aconteceu com o dono daquele lugar? Eu nem lembro o nome dele, mas ele era um amigo meu. Entendi. Não, tá. Beleza. Aí, outra pergunta. Por acaso, vocês vendem esses cachorrinhos? Esses doguinhos pra segurança? Que eu queria colocar uma segurança na minha fazenda, porque estão roubando meus animais. O mesmo cara que roubou os documentos roubou meus animais. Vocês não vendem? Poxa vida. Sabe onde que eu posso achar pra vender? Ah, tá. O cara lá de baixo. Beleza, eu vou lá falar com ele. Tá bom. Vamos, então, né? Tem que falar com o cara lá de baixo. Basicamente, é isso. É. Os caras não sabem onde foi o paradeiro do dono daquela fazenda. E, basicamente, pelo que o cara falou, não tem nada a ver com esse cara que tá roubando animais. Aquele negócio científico. É uma outra coisa que tá rolando lá. Ou estava rolando. Ele falou que pararam, encerraram as atividades. Vamos deixar essa descoberta de zumbi pra outros episódios, né? Mas, enfim. Eu tô querendo pegar um cachorro agora, gente. Pra colocar na nossa fazenda. Enfim. Moço, tudo bem? O moço lá de cima falou que tem que falar com você sobre comprar os doguinho. Na verdade, não compra. Vocês trocam por itens, né? Tá, peraí. O que vocês precisam, então? O que vocês precisam? Deixa eu ver. Tá, semente de aveia é o que vocês estão precisando? Não, beleza. Tá bom. Às vezes eu carrego um pouco de aveia pro meu cavalo também comer, né? Eita, mas você já chegou fazendo caquinha, né, garota? Eita, Arizona. Mas, enfim, tá. Vamos pegar aqui na minha bolsa de cela umas sementes aqui pra entregar pra eles. E meu gato me anda. Ah, semente de aveia. Em troca de semente de aveia, ele deixa eu pegar um doguinho pra mim. Então, ó, moço. Ó. Só pra você. Certo? Posso pegar um cachorro? Tá, não. Eu tenho uma cordinha aqui pra ele. Eu vou pegar... Qualquer um? Ah, beleza, então, tá. Eu vou lá pegar e eu te mostro qual que eu vou escolher. Aí é isso, né? Vai ter que colocar um nominho pro cachorro também, né, gente? Ai, meu Deus. Enfim. Oi, doguinho. Tudo bem? Posso pegar você? Você é desse? Ih, não gostou de mim, droga. Enfim, vamos atrás de outro cachorro. Doguinho. Eita, esse aí não é um cachorro, com certeza não é um cachorro. Mas, enfim. E você, doguinho? Oi? Tudo bem? Não faça, não! Vou ficar fugindo de mim? Você tem que aprender a gostar de mim. Enfim, vem. Vai ser você mesmo. Eu não vou querer correntar de cachorro, não. Sejam meus amiguinhos. Eu vou comprar bastante osso pra você. Relaxa. Carne, osso. Você vai me amar, eu juro. Enfim. Vamos descer aqui com cuidado pro cachorro não se machucar, né? Porque os caras... Parece que moram em Tamandaré aqui, né? Só barranco nesse lugar. Meu Deus do céu. Enfim. Venha, doguinho. Ih, você se trancou aí. Mas você é esperto também, né? Será que vai servir pra cachorro de guarda? Ou cachorro de companhia? Mas, enfim. Vem cá. Vem, doguinho. Vem, doguinho. Vem. Vem, 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 vem. Ô, moço. Eu peguei esse doguinho aqui. Pode ser? Beleza. Dá. Simplesmente pode. Então tá ótimo. Então, né? Vamos soltar a Arizona. E qual que é o plano? Opa. Soltar a Arizona. Vamos subir nela. Dá pra levar o doguinho? Na corda? Dá pra levar o doguinho na corda. Olha. Olha. Dá pra levar o doguinho, gente. Vamos ter um cão de guarda. Que legal. A viagem é longa, mas vamos ter um cão de guarda. Agora a gente tem um cachorrinho pra cuidar da fazenda. Eu tô pensando em contratar alguém e construir uma casinha pra uma pessoa que mora lá comigo e cuide da minha fazenda sem... Nossa, você não para de teclar aí, né, amor? Meu marido tá... Meu marido não funciona. Tudo com problema, mas enfim. Como eu estava dizendo, até esqueci o que eu estava falando, né? Nós vamos contratar alguém e deixar alguém lá na fazenda pra evitar que roubem mais animais. Porque já roubaram as vacas. Roubaram aquele cavalo preto que eu tenho que recuperar. Então eu vou ter que colocar alguém pra cuidar de lá. E depois que ter alguém cuidando lá, eu vou ir atrás dos animais. E eu espero que não seja tarde, porque eu estou com medo que levem eles pra aquela montanha estranha que fazem abate de animais lá e vendem carne e tal. Eu não quero que acontecesse com o meu gadinho nem nada. E nem com os meus cavalos que roubaram, né? O meu cavalo, né? Aquele branco eu não sei de quem é. Mas aquele preto... Bem, na verdade, não é meu, né, cara? Aquele cavalo preto não é meu. Mas o dono dele também está desaparecido, né? Basicamente. Vai, cavalinho. Opa, calma. Que isso? Vamos. Ok, o doguinho está vindo atrás. Olha lá que bonitinho. Vamos levar o doguinho então. Vamos levar o doguinho pra nossa casa. Olha o doguinho, coisa mais fofa, gente. Enfim, vamos seguindo. Só de olho pra ver se ele não vai se dispersar da gente. Se não vai cortar a corda nem nada. Vamos indo. Olha as vaquinhas aí também. Será que as vaquinhas não... Aquela vaquinha leiteira não foi roubada daqui, aliás? Eita, gente. Porque, se eu não me engano, sempre que eu passava aqui visitando alguém ali, comprando alguma coisa com aqueles caras ali, tinha cinco vaquinhas aqui. Não era quatro. Meu Deus. Enfim, né? Vamos que vamos. Depois eu resolvo isso também. Eu tô achando que tudo tem a ver com aquele cara que pegou os documentos. Eu não sei o que aquele cara foi, cara. Talvez ele tenha ido lá apresentar os documentos pro abate pra falar que os animais é dele. Mas vamos resolver isso. Enfim, cadê meu bichinho? Pronto, já sumiu meu cachorrinho. Vou ter que voltar atrás, foi isso que saiu o cachorrinho. Eita, nós. Ei, doguinho. Não precisa sair, não, mano. Chegando em Heartland, chegando em Heartland. Ok, fechando os portãozinhos. Vamos seguir. Ok, ok. Cachorrinho, essa é a sua nova casa. As cabritinhas estão aqui. Os bois, você já sabe o que aconteceu, né? Nós sabemos onde eles estão. Onde eles estão, mas o xerife não deixa a gente tirar eles de lá, né? Então, fazer o quê? Temos que fazer uma casinha pro cachorro também, né? Alguma coisinha pra ele deitar. Talvez eu coloque um tapetinho pra ele ficar ali na varanda. Enfim, não sei. Vamos deixar o cavalo aqui. Deixa eu soltar o cachorro. Cavalo, vem cá. Fica aqui. Doguinho, bem-vindo. Vem cá, vou te deixar aqui dentro de casa. Vem cá. Vamos ver se a gente acha um tapetinho pra colocar você também, né? Né, doguinho? Né, doguinho? É, doguinho. Ok. Vou soltar você. Seja bem-vindo. Vamos colocar o tapetinho pra ele ficar aqui na varanda, né? Um tapetinho colorido, bonitinho, né? Tapetinho colorido, bonitinho. Opa! Aí, agora você tem uma caminha. Daqui a pouco eu faço uns coxinhos pra você ter água pra beber. Enfim, tá bom? Eu vou pegar lá da coisa mesmo. Vamos pegar aqui. Alguma coisa que eu tenho aqui dentro pra colocar pro cachorro. Ó, vou colocar esses coxinhos. Ó, meu Deus. Bati a cara aqui nos negócios. Eu não consigo passar. Ah, meu Deus. Ô, doguinho. Vou colocar uns potinhos pra você aqui, ó. Ó, potinho pra você comer, pra você ter água, tá? Fique à vontade aí, beleza? Não saia. Fique aí, beleza? Vai conhecendo o lugar. Enfim, agora... Vamos desequipar ela, coitadinha, porque ela tá carregando coisa faz alguns tempos já. Ok. Cabrestinho. Vamos levar ela pra dentro agora. Venha. Venha. Isso. Ótimo. Se eu não me engano, tem alguma baia sobrando, né? Pra colocar ela. Tem. Tem uma baia sobrando, sim. Venha, Arizona. Entra aqui, Arizona. Venha, Arizona. Tem feninho, aguinha pra você. Fique à vontade. Ótimo. Soltei. Fica aí. E agora, nós temos que ver de construir a casinha do caseiro, né? Agora temos um cão de guarda, né? Mas... Ai, aquele cara ali, gente. Deixa eu ver se eu consigo dar um jeito nesse cara. Eu consigo puxar ele? Ah, eu consigo. Nossa senhora. Vamos ver se eu coloco ele em algum lugar. Nossa, ele tá bem louco. Enfim. Caraca. Meu Deus. Calma, cara. Calma. Calma. Meu Deus, calma, mano. Calma. Respira. Enfim. E ele prendeu as lhaminhas dele aqui. Oxi. Que esquisito, mas enfim. Eu pensei em construir a casinha dele aqui atrás. Deixar ali perto da horta, né? Que daí ele já fica cuidando da horta também. Vamos ver como que tá os porquinhos, aliás. Meu Deus do céu. Caraca. Vocês falaram pra mim separar os porquinhos das porquinhas, né? As porquinhas, se não me engano, não são essas rosas, né? Que tem a tetinha. E os porquinhos são esses coloridos, né? É rosinha e pretinho. É assim que funciona? Não sei. Caraca. O porco giratório tá aqui ainda. Bem doido. É. Eu vou ter que ver se eu tô fazendo isso. Mas. Olha, tem um buraquinho aqui. Oi, burrinho. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem com você? Enfim. Vamos ver de fazer a casa do caseiro. Acho que vou fazer aqui atrás mesmo, né? Vamos ver onde que pode ser. Aqui é muito frio, né? Cara, aqui é muito frio. Enfim, né? Vou colocar pra cá. Vamos colocar pra cá. A casinha do caseiro, né? Eu vou colocar aqui atrás, né? Porque eu não sei de colocar, não. Enfim, vou colocar por aqui mesmo. Colocar assim, assim. Opa, coloca aqui assim, assim, assim. Uma casinha pro caseiro. Pra ele cuidar da casa, da horta, dos animais. Aí a vantagem é que ele cuida. Pra ninguém querer invadir aqui, né? E também, além disso, ele cuida das coisas, né? Ele cuida dos animaizinhos, da ração. Já faz... Me ajuda nesse serviço também, né? Daí os animais já não dependem nem só de mim. Daí vamos fazer uma casinha pra ele também. O banheiro ele vai usar patente mesmo. Não me importa com banheiro, não. Patente é nóis. Patente funciona bem. Paredes escuras, vou colocar o chãozinho claro. Chãozinho claro. Vamos fazendo aqui uma casinha pro hominho. E, né? Vamos ver o que vai dar essa casinha. Meu Deus. Pelo menos agora a gente tem um cachorro, né? É, esse burrinho tá aqui, cara. Eu não sei do que é esse burrinho, não. Nossa, ele tá solto por aí também, meio perdido. Quem que é teu dono? Que foi? Você tá olhando com essa carinha? Quadrada? Ai, que fofinho. Ele é muito fofinho, cara. Ai, que coisa fofa. Enfim. Hoje nós vamos terminar essa casinha aqui. Colocar um caseiro pra trabalhar aqui. E, enquanto ele cuida dos meus animais aí, nós vamos correr atrás dos animais que foram roubados. Antes que roubem mais animais e eu perca tudo que eu tenho, né, gente? E, enquanto ele cuida dos animais e eu perca tudo que eu tenho, né? Enfim, pessoal. Acabei de terminar. Fiz até uma estradinha aqui pra entrar no nosso Hatchland, né? Nossa fazendinha. E aqui a estradinha pra ir lá na casa do caseiro, né? Vamos ter que contratar alguém agora. Aqui tem um lugar pra marcar cavalo. Oh, o vagalume tá aqui. Oi, vagalume. Tá só curtindo o piquete ali, mas enfim. Aqui a casa do caseiro. Eu fiz meio simplona, mas acho que ficou legal. Vamos lá conhecer. Um banquinho pra ser picar de varda aqui durante o dia. Tô bom no fim marrão, né? Quem sabe? Aqui é a salinha com os livros pra ler. Tem uma chaminé pra vocês quentarem. Enfim, aqui é o quartinho. Uma casinha bem simples de guardar roupa, quartinho. Dá pra guardar coisa aqui também. Enfim, e nós temos a cozinha, né? A cozinha é bem pequenininha mesmo, mas é o que dá pro gasto, né? E tem uma saída aqui atrás, ó. Dá pra sair aqui pra trás. E aqui atrás já dá de cara com a horta aqui, né? Pra ele cuidar da horta, né? E além da horta, dá pra ver os animais. Os porquinhos, os carneirinhos. Dá pra ver os piquetes. E eu acho que vai ser isso a casinha dele, basicamente. Se eu pensar em mudar alguma coisa depois, eu mudo. Mas por enquanto vai ser isso a casinha do nosso companheiro, nosso amiguinho. Vai ser a casinha do caseiro. Eu acho que ficou legal. O que vocês acharam da casinha? Comenta aí se vocês gostaram da casinha. O que dava pra mudar. Enfim, é uma casinha simples. É só pro caseiro cuidar aqui da fazenda pra evitar mais roubos de animais, né? Os carneirinhos estão aqui, bem saudáveis. Sorte que ninguém quis roubar eles também, né? Mas por enquanto é isso, né? O doguinho tá lá. Eu vou deixar ele solto na fazenda também, né? Pra ele ter um lugarzinho pra passear, enfim. Vamos lá ver o doguinho. Pra ele descobrir o lugar aqui. Pra ele conhecer a nova casa dele, né? Não ficar só preso aqui, né? Aí ele pode vir passear, conhecer os animais. Tem a caminha dele aqui. Enfim, eu não sei se vai fazer uma caminha melhor que isso, mas eu tentei por enquanto, né? Vamos ver se depois a gente mexe melhor nisso. E por enquanto o vídeo foi esse, pessoal. Vamos continuar no próximo episódio. O próximo episódio provavelmente vamos tentar pegar os animais de volta, dar algum jeito. Porque eles estão na fila, basicamente, pra tentar levar pro batedouro. Então eu quero proteger eles e cuidar deles. E a gente tem que dar um rito nisso. Mas eu acho que o vídeo foi esse, pessoal. Deixa o like se você gostou. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E eu acho que é isso, pessoal. Um beijo e tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus